Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser franqueiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o extintor e teu pau é o extintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, ai, você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, ai, você me dá muito calor 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 Obrigado.